Qual o problema dos sacerdotes? Qual o problema do povo? De acordo com Malaquias 2, os sacerdotes negligenciavam a aliança e o povo praticava idolatria, adultério e infidelidade. O profeta diz que os sacerdotes, os líderes religiosos, não honravam o nome de Deus. Afirma que os sacerdotes são responsáveis por guardar e ensinar os conhecimentos sobre Deus. Os sacerdotes são mensageiros do Senhor e as pessoas recorrem a eles quando querem saber algo sobre Deus. Acontece que os sacerdotes, os líderes religiosos, não viviam de acordo com a vontade de Deus e por preceito e, por exemplo, fizeram com que muitas pessoas se desviassem dos caminhos de Deus. E quanto ao povo? As pessoas eram desleais, idólatras e infiéis. Eram tão infiéis que Deus nem olhava para suas ofertas, porque elas não eram apresentadas como fruto de um coração sincero, de um coração que amava a Deus. Por causa disso, como diz o verso 17, a paciência de Deus chegou ao fim. O pior de tudo é dito também um pouco mais para frente. As pessoas achavam que Deus nem se preocupava com a conduta das pessoas. Isso é dito no versículo 17. Que coisa impressionante. Acreditavam na existência de Deus? Sim, acreditavam na existência de Deus. Mas achavam que Deus não ligava para algumas coisas. Esta é uma espécie de deísmo já entre o antigo Israel. Amigos, Deus é o nosso Criador, mas também Ele é o nosso Sustentador. E por isso, Ele não apenas está interessado na humanidade, mas Ele acompanha todos os nossos passos individualmente. É bom termos um Deus que se interessa, que tem interesse nas minúcias de nossa vida. Esse é o nosso Deus. É a esse Deus que nós servimos. Bênçãos no dia de hoje. Música Bênçãos no dia de hoje. Música